O Brasil, samba que dá, bambuleio que fazenda O Brasil, nome o amor que é a gente, nosso senhor Brasil, Brasil pra mim Oh, abre a cortina do passado, tira a mapeta do cerrado Bota o recongo no cangado, Brasil, Brasil Deixa cantar de novo o trovador A merancoria luz da lua, tona canção do meu amor Quero vir essa tona caminhando Treloça a lousa arrastando O seu vestido rendaco O Brasil, Brasil pra mim Pra mim Deixa cantar de novo o trovador A merancoria luz da lua, tona canção do meu amor Quero vir essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendaco Prazer, prazer pra mim 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 Pra mim